Vocês sabem que a Lei de Diretriz e Base da Educação e o Plano Nacional de Educação apontam para a necessidade de uma base nacional comum curricular. O MEC está construindo esse processo e quer que ele seja o mais democrático, transparente, aberto e participativo. Foram escolhidos 116 especialistas e professores que estão em sala de aula para iniciar esse processo em todas as áreas que compõem o currículo da Educação Básica. Nós temos um portal no MEC que você pode acessar, se identificar e dar a sua contribuição específica. Milhões de pessoas já participaram. Nós vamos ter uma grande oportunidade agora no dia 2 de dezembro em todas as escolas do Brasil. Com o apoio do CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação dos Estados, da Undime, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Educação, as escolas vão parar para discutir a base nacional comum curricular. Os professores, sobretudo os educadores, os profissionais das escolas, os pais de alunos que tiverem interesse, os estudantes que já têm condições e interesse de participar, está aberto a qualquer contribuição. Esse material depois vai ser processado, selecionado e devolvido através de conferências nos Estados, conferências nacionais, para que ao final desse processo, o Conselho Nacional de Educação tome uma decisão final a ser homologada pelo MEC. Portanto, participe. É uma grande oportunidade para nós termos uma base nacional comum, que significa que qualquer estudante, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer escola deste país, tem o mesmo direito de aprender. É o direito de aprendizagem. Isso vai permitir melhorar a formação de professores, avançar nas avaliações, na produção de material didático, em direção a uma escola de mais qualidade.